Nessa segunda-feira, o mundo inteiro foi tomado pela dor com o incêndio ocorrido na Catedral de Notre-Dame, em Paris, que destruiu grande parte dela. Essa obra, que é o monumento mais visitado da Europa, tem 859 anos, demorou mais de 200 para ser construída. Notre-Dame ruía frente às lágrimas de franceses que rezavam nas ruas. No mesmo instante, grandes famílias, marcas, empresas, milionárias, bilionárias, começaram um movimento de doação para a reconstrução de Notre-Dame já. Famílias como a L'Oréal doaram 200 milhões de euros, a Louis Vuitton Moër Nessie doou umas 200 milhões, a Pinot Vinícola, a Petrolífera Total, vários e vários outros doaram em 12 horas cerca de 700 milhões de euros, o que dá mais ou menos 315 bilhões de reais. Um movimento rápido, imediato, seguro, eficaz. Isso me fez pensar no incêndio que tivemos no Brasil em 2018, que nos fez também a todos chorar. Cientistas petrificados diante daquelas chamas, quando perdemos mais de 20 milhões de itens. O Brasil também se comoveu, agiu, reagiu. O governo pediu ajuda da Febraban, da Vale, da Petrobras, disse que ia modificar a Lei Rouanet para garantir. Na França não teve nada disso, não teve garantia de nada. Os franceses sabiam que o dinheiro ia ser destinado à recuperação de Notre-Dame. Eles sabem. Empresários brasileiros ricos, milionários, bilionários também quiseram doar. Mas muitos disseram temer doar e o dinheiro não ser destinado à recuperação do museu. É muito triste sabermos que temos esse ranço, essa sensação, esse incômodo. Eu, empresário, vou doar alguns milhões de reais para a reconstrução dessa obra importantíssima para a história brasileira e ter a desconfiança que o meu dinheiro vai parar onde tantos têm parado em contas fora, em malas, em apartamentos. Mais um soco na gente para mostrar que a gente tem que se livrar desse DNA e o Brasil e o brasileiro voltarem a acreditar na seriedade.